O jogador não pode andar de moto, não pode andar de moto, na hora de assinar o contrato tem umas letrinhas lá no final, que é proibido andar de moto. Então, na minha época, em 2005, quando eu estava em Sergipe, tinha uma moto, uma CB500, aí tive que vender quando cheguei no Sport em 2006. Quando chegou no Sport teve que vender a moto? Tive que vender a moto e comprei o carro, mas é proibido. Ah, quer dizer, aí é uma curiosidade, porque a gente sabe que moto é mais arriscado que carro, óbvio. Então, no contrato já tem isso dizendo que não pode andar de moto. É, não pode. O atleta não pode andar de moto, né? Já tem lá no contrato, quando você assina o contrato da CBF, tem umas letrinhas lá no final, lá, que é proibido. Se não pegar, aí o pessoal multa, viu? Além de multar no trânsito, ainda multa no clube. Alguém dizer que tem uma galera aí que faz um... É, tem umas histórias aí na época, né? De 2009, se não me engano. Tinha jogador que chegava lá todo suado no clube, chegava atrasado, né? Aí eu falava que veio de ônibus, mas não veio de ônibus. Saltava na esquina ali pra não chegar atrasado, mas a gente sabia que a gente passava e soltava da moto ali, da mototaxi. Mas a gente não podia falar, senão ele era multado na época, né? Aí, parceiro dentro de campo, então já tem que fazer amizade fora de campo. Se não, dentro de campo, quando precisar, ele não vai querer correr junto contigo ali na hora. E doido era quem entregava, né? Porque o homem era meio... É, o homem era... É, o homem era... O homem era... O homem era... Até no bobinho, ele dava carrinho, vai tentar dar um dib da vaca no homem, que era bruto. Ele batia mesmo? Poxa, ele batia dentro de campo e fora de campo também, na hora de comer. Meu Deus do céu, batia que é uma beleza. A gente não pode nem falar o nome dele aqui, né? Pode? Pode não, pode não, né? Deixa. Não, pode falar. Ah, foi, né? Pena que ele não tá aqui mais, né? Se ele estivesse morando aqui na capital, com certeza ele estaria presente aqui no programa. É um cara que... Gente boa, eu digo... Que é o Heleno, né? Que é o Heleno, meu parceiro Heleno, junto com o João Marcos aí, a trilha... O trio de ferro. O trio de ferro. O Heleno aí é um cara do bem, gente boa. Então, tive um imenso prazer de jogar com esses dois férios aí no Ceará. O Heleno que... Só pra complementar em relação, o Heleno que tem um sobrinho que tá jogando no Ceará, né? O zagueiro Jonathan, inclusive da base do Ceará, bom zagueiro, né, Michel? Conhece ele. Como é que não conhece? A gente tava comandando o Sub-20 do Pacajus e a gente pegou o Ceará do Sub-20 do Ceará e muita qualidade, viu? O sobrinho do Heleno aí tem muito futuro aí, futuro brilhante. Um cara alto e... Força, né? Tem uma boa... Acho que se eu não me engano ele jogou um jogo, um ou dois jogos aí no profissional. Jogou. Ele entrou contra a tética goianiense, se eu não me engano. Isso. Eu não tava acompanhando, mas me falaram que ele entrou. Jogou bem, viu? Entrou. Não sei se ele entrou de zagueiro ou de volante, mas... Acho que foi zagueiro. Contra a gente no Sub-20 ele tava de zagueiro. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Ele pegava a bola de trás. Ele parecia o Lúcio, assim, na época do Inter. O Lúcio aquele zagueiro. O Lúcio do Penta. É, o do Penta. Então ele saía conduzindo muita força, umas passadas largas. Inteligente, viu? Muito inteligente, tem futuro. Só que o homem joga em pé, né? Agora o tio só vivia dando carrinho. Dando carrinho, né? Eu ainda até brinquei no grupo com ele. Falei, Elenor, quem ensinou o teu subrinho a jogar com essa qualidade aí? Porque você mesmo não é. Você não foi. Porque se puxasse você, era toda hora no chão, pô. Aí ele... Não, Michel. Falou que foi influência do João Marcos. Olha aí. O João Marcos trabalha lá no Ceará, né? Diz o Heleno que foi influência do João Marcos. Mas eu tenho certeza que ele não faz parte desse contexto aí.